...projetos para barrios de apartamentos para seus empleados, que o crédito não está muito bem, porque é uma taxa de 8% anual de interesse para uma planta proteica, que é bastante. Bem, também há muitas coisas que parecem um pouco paradójicas, que o preço é muito elevado, estamos quase à altura dos países europeus, em relação às mercancias de amplio consumo, por exemplo, vemos que... produtos alimentares, produtos de alimentos, como o petróleo, exportamos o petróleo, temos muito pouca quantidade que processamos aqui, mas a maioria vem da Rússia, compramos em Rússia ou na China. Quanto custa aqui no petróleo? Quanto custa um dólar, quase um dólar, sim. 80...